Ação. Fatos. Opinião. Jornal Nova Era. O Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje, 16 de maio de 2018. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, muito boa tarde. Muito obrigado pela companhia e mais uma edição do Jornal Nova Era. E vamos trazer a nossa equipe aqui, que está a postos. Ela que é psicóloga, palestrante, deusa Samu. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é boa tarde mesmo, porque eu comi pão de batata antes de entrar. Ela que é apresentadora do programa Novos Humus, Ercília Zilli. Boa tarde. Boa tarde. Salve. E a gente está recebendo aqui o César Perri, ele que é comunicador espírita. César, obrigado por estar, seguir aqui com a gente na edição de hoje do Jornal Nova Era. Obrigado, Damião. Para nós é motivo de alegria participar com você e com as nossas duas companheiras. E o César está aqui e a gente vai poder conversar sobre o lançamento de A Gênese, da obra de Allan Kardec, a primeira publicação brasileira da obra original. Após anos de pesquisa, foi descoberto que a obra A Gênese de Allan Kardec poderia ter sido modificada. Documentos dos Arquivos Nacionais e da Biblioteca Nacional da França e outras evidências provam de maneira irrefutável que as quatro primeiras edições de La Gênese são idênticas à primeira, única versão de Allan Kardec, que publicou durante sua existência física. A quinta edição, de 1872, apresenta trechos legítimos suprimidos e outros acrescentados de autoria desconhecida. Buscando trazer a público os textos originais de Allan Kardec, a Fundação Espírita realiza, a Fundação Espírita André Luiz, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, realiza no dia 26 de maio, 26 de maio agora de 2018, o evento de lançamento de A Gênese, a primeira publicação brasileira da obra original. No evento, também haverá a apresentação do Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, que oferecerá aos espíritas um acervo de estudos muito valioso para ampliação do conhecimento. A história do Espiritismo precisa ser recuperada, divulgada, profundamente conhecida pelos espíritas. Para FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a sua presença. Você que nos acompanha pela rede, pela TV Mundo Maior, é muito importante. Pois apenas juntos podemos honrar com a missão de dilucidar mentes e corações. Com esse objetivo de clareza e instrução, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, põe em suas mãos este exemplar, para que você possa estudar, questionar, refletir. Faça parte desse momento histórico. Agora são vagas limitadas. Então, o que a gente está pedindo para que as pessoas possam, no site, Rede Boa Nova de Rádio, radioboanova.com.br, você tem ali o link, você pode fazer isso pela internet. Ou ligando, 24577000. 24577000, para a gente poder ter uma organização para esse evento. E aí, nós estaremos entrando em contato com você via e-mail, para confirmar a sua vaga do evento, até o dia 23 de maio. Ao receber o e-mail, senão você deve imprimir e levá-lo como um convite, para que você possa entrar e estar junto com a gente. E aqui eu tenho duas pessoas. O César vai estar lá com a gente. Por isso que a gente pediu para ele ficar um pouquinho aqui com a gente, para falar um pouco desse lançamento. A Ercílio vai ficar o dia lá. A Ercílio vai logo cedo. Vai ficar de manhã, de tarde, de noite. Vai ficar o dia inteiro lá no Centro Espírita, nosso lar, casa André Luiz. César, vamos falar então dessa importância, desse lançamento de A Gênese, agora a obra original. Olha, é um momento histórico. Esse que é a Fundação Espírita André Luiz, estará proporcionando ao movimento espírita brasileiro. O lançamento da tradução da primeira edição de A Gênese é extremamente necessário. Isso ficou mais do que comprovado com o livro publicado pela Simoni Privato Goidanich, legado de Allan Kardec, inicialmente escrito em espanhol e lançado pela Uzi em português, num seminário que aconteceu em março. A Simoni é diplomata e ela teve acesso a uma série de documentos em Paris e foi diretamente, não só a Biblioteca Nacional, como os arquivos de França e outros locais, e comprovou que houve, sim, adulteração do texto de Allan Kardec, da quarta edição, que foi a última, publicada enquanto Allan Kardec estava encarnado, com essa que só surgiu em 1872, três anos depois da desencarnação de Kardec, a quinta edição. E foram os direitos dessa quinta edição que Le Marais passou ao Brasil e a outros países para a tradução. Então, até então, muitas pessoas imaginavam que ela seria autêntica, mas a comprovação por textos de que são alterações profundas e diversas no texto de Agênes. Então, essa primeira edição traduzida e lançada pela FEAL é da mais alta importância para o movimento espírita brasileiro. E, Círia, você vai estar lá desde cedo, porque você tem Encontro com a Cultura e depois da noite. Tem Encontro com a Cultura. À noite, vai fazer sábado lá e no domingo... Sábado, eu tenho uma palestra no Tucuruvi, acho que é Tucuruvi, no Mãos Unidas, lá com o Américo Sucena. Sábado de manhã tem a Gênese, à noite tem Encontro com a Cultura e domingo Encontro com a Cultura aqui em Guarulhos. E agora, como o próprio PR estava comentando, dessa importância. Você esteve lá com a Simone, você esteve no evento da UZ e agora vai estar junto com a gente no lançamento da obra original da Fundação Espírita André Luiz. Como concordo plenamente, o César está colocando, eu acho que a doutrina espírita ela está tendo um aporte de reavaliações. É fundamental, não adianta dizer espíritas instruídos, Kardec falou isso, se a gente não busca as informações, não busca... Porque a informação equivocada, ela gera um comportamento, um posicionamento equivocado. Então é fundamental conhecer a realidade que Kardec nos deixou. Senão a gente fica numa situação desconfortável, inclusive. Porque a Gênesis é um livro maravilhoso, eu sempre gostei demais da Gênesis, mas em certos momentos eu enroscava com o livro, eu falava, não toco nesse assunto, vai ver que eu que não entendi. Mas, porque fica uma coisa, é melhor puxar para mim do que imaginar que houve uma coisa tão grave quanto essa. Então acho que realmente é um momento histórico, é um momento de reposicionamento da doutrina espírita a partir das obras de Kardec e que nos permite uma revisão de posturas no movimento espírita brasileiro. Deus, aí a possibilidade, né, de estudar, questionar, refletir e até comparar agora as duas, né, Deus? Sim, então, eu não tive oportunidade de ler, a Ecilia me passou, mas como diria o rei, são muitas emoções, né? Então, de qualquer maneira, a gente usa, né, enquanto obra básica, para os cursos básicos nas nossas casas espíritas, né, nós estamos com 6 mil alunos na Seara Bendita, então é complicado, de repente a gente se deparar com um conceito da coluna mestra da doutrina danificado, né? Eu vou fazer uma pergunta, assim, não sei se é pertinente, talvez, sei lá. A gente sabe quem fez a alteração e qual seria o interesse? Como assim? É muito complicada essa pergunta? Olha, a Simone, ela reuniu no livro dela Legado de Allan Kardec um conjunto de publicações de textos franceses da época. O primeiro alerta veio de Henri Souci. Sim. Biógrafo de Kardec. Eu lia. Que ele fez uma publicação e foi contraditado por Le Marais e amigos. Havia o seguinte, havia uma sociedade para a continuação das obras de Allan Kardec inicialmente presidida por Le Marais. E foi exatamente essa sociedade que produziu as alterações em Agênese. em um determinado momento ele era presidente, em outro momento não. Mas foi essa sociedade que produziu e pelos dados que nós temos observado e eu tenho comparado porque eu tenho a primeira edição em francês, são cerca de 300 alterações se você contar vírgula, ponto e vírgula, pontuação, mas as mais graves são supressão de texto, inclusão de texto e alteração de conceito. O capítulo mais danificado, os são 17 e 18, os mais danificados, mas tem alterações desde o primeiro capítulo que fala da revelação. Então, à vista disso, na prática, é uma preocupação que a Deus acabou de falar. Quando eu vou fazer uma palestra sobre a Gênese, eu faço o confronto da primeira edição francesa com o texto que nós dispomos. E aí você encontra, sim, algumas diferenças e que são importantes. Mas haverá um período de adequação, de adaptação, nós vamos ter que compreender, porque realmente tem princípios doutrinários que foram comprometidos ali, nessas mudanças. Agora, quem fez nominalmente, não dá para afirmar e não temos um interesse, ninguém tem um interesse em ficar incriminando. A grande verdade é que Leandrini, Gabriel Delany e Amélie Boudet, no final da vida dela, ela que foi hostilizada e marginalizada por uma sociedade que ela ajudou a fundar, os três se uniram e fundaram a União Espírita Francesa e criaram uma nova revista. que é a Lei Espiritismo, porque a Revista Espirit estava sendo usada para difundir esoterismo, Madame Blavatsky e Rostem. Então, houve uma miscelânea de conceitos sendo inseridos na Revista Espírita, que era mantido por essa sociedade para a continuação das obras de Kardec. Então, é uma situação muito grave, muito séria e que os espíritas brasileiros não tiveram conhecimento. E quando houve referência à questão nos livros que nós não vou citar nomes que publicaram a respeito de biografia de Kardec e fatos daquela época, usaram a vertente as explicações da sociedade para a continuação das obras de Kardec e não o outro lado. Então, não houve o confronto das duas opiniões, não houve o contraditório. E é isso que está vindo à tona agora e cria uma situação que eu diria chocante para nós. Fala, Ercília. Ah, não sei se eu falo, viu? Pode, por favor, pode. César, continuando com você na fogueira, como é que fica o lançamento dessa edição, esse resgate histórico e um posicionamento da FEB no sentido de que a quinta edição é a definitiva. Portanto, a adulterada como nós estamos sabendo agora. Quando o assunto veio à tona no final do ano de 2017, porque houve uma posição extremamente corajosa da Confederação Espírita Argentina. Sim. E que ela publicou o livro Legado de Allan Kardec, patrocinou e produziu de imediato a nova tradução de A Gênese, primeira edição, para o espanhol e lançou em Buenos Aires. Eles levaram essa informação ao Conselho Espírita Internacional, numa reunião em Bogotá, onde estavam presentes vários países. E, a partir daquela reunião, a França, por exemplo, de imediato, ela promoveu já a publicação da primeira edição em francês. Eles já tomaram essa providência. Outros países também tomaram. E, como o ex-presidente da FEB, me perguntaram qual a resposta que eu dei. A resposta que eu dei naquela oportunidade, final de 2017, era o seguinte, que, provavelmente, o que a FEB fez foi com base na sessão de direitos autorais feita pelo LeMarie, em cima da quinta edição francesa. Então, eu eximiria dali para a frente aquilo que foi feito, eximiria a FEB. Agora, depois disso, o que aconteceu? Nós verificamos que a primeira, a tradução feita por Guilhão Ribeiro veio a lume na passagem dos anos 1930-1940, adotando a quinta edição. A tradução feita pelo Evandro Noleto veio a lume no ano de 2009, também com base na quinta edição. Porém, até aí, tudo bem. De repente, surge uma manifestação do Conselho Diretor da FEB. O Conselho Diretor da FEB é composto pelo presidente e quatro vices. Cinco pessoas assumiram um documento público e divulgado e defendendo a quinta edição. Então, eu não posso me responsabilizar por um manifesto desse tipo. Sim, até porque ele foi feito após a sua gestão. Foi feito agora, a sua saída. Foi feito agora, em janeiro. Então, realmente, é um conflito muito grande, porque a FEB teria que ter um posicionamento de esclarecimento e de resgate da realidade, da verdade de Kardec. O que deve ser feito agora é pelo movimento espírita não partir para o confronto. Isso não resolve. se a FEB quiser adotar a quinta edição, outras editoras como a FEAL estão lançando a primeira edição. Então, aí, os leitores é que farão a seleção natural e as pessoas que estão estudando, porque eu tenho conhecimento que vários grupos, independente e antes do lançamento pela FEAL, já estão fazendo estudos e com base, inclusive, na primeira edição em francês. As pessoas que têm acesso e conhecem o francês, alguns estão fazendo isso. Então, eu acho que o importante é que agora as questões venham à tona e cabe ao espírita, usando o seu livro arbítrio, analisar todo o contexto. Agora, eu diria para você que estão surgindo muitos documentos e eu vi um estarrecedor a semana passada sobre o Congresso Espírita Internacional realizado em Paris no ano de 1889. O primeiro foi em Barcelona e o segundo foi em Paris. Isso não foi divulgado no Brasil, mas uma revista francesa da época mostra o nível de discussão e de polêmica. E, mais uma vez, León Denis se apresenta como grande defensor da doutrina espírita e de Kardec. Deus, essa música, você fez só uma perguntinha por enquanto, eu estou à disposição demais aqui, porque a pergunta que você faz, passa muitas vezes, é o que o ouvinte e o telespectador, aquele que nos acompanha, às vezes, está querendo fazer, e a deusa pegou, você fez só uma perguntinha? É, acho que eu não vou perguntar mais nada. Não, pergunte sim, por favor. É, acho interessante essa questão do nosso livre-arbítrio. da gente primar pelo original e respeitar isso. E, mais uma vez, o mestre León Denis, que tanto contribuiu para a nossa doutrina, a gente honrar esse patrimônio, esse legado, não é? Acho que é isso. Ercília? Eu acho assim, essas informações chegando, aparentemente, ela poderia causar um pouco de balanço, de balançar um pouco o movimento. Poxa, então eu acreditei na Bíblia errada, como... É, está aparecendo, não é? o Paulo Henrique esteve aqui no Novos Lumos, lá no Novos Lumos, e eu falei, então, é a Bíblia errada? Ele falou, é, é mais ou menos isso. Claro que eu usei a Bíblia como brincadeira, mas eu fiquei assim, estou muito impactada com todas essas distorções. É, é uma questão, você deu o exemplo da Bíblia. Então, nós temos as traduções clássicas da Bíblia, tanto da área protestante, como da área católica, não é? E há diferenças entre as traduções que são feitas a partir do latim, que é a vulgata, e daquelas originais que são gregas, não é? Há diferenças. Então, por isso é que o estudo, o respeito aos autores, etc., mas o estudo e a reflexão é importante. Agora, no caso de Allan Kardec, é a hora que os espíritas, na base, tomarem conhecimento da realidade, do conjunto desses fatos, que Allan Kardec produziu quatro edições enquanto ele estava encarnado. Ele desencarnou em março de 1869, e a quinta edição, que veio a Lume três anos depois, contendo grandes mudanças com relação a essa última, aí o espírita, lá no centro, na base, vai ter que fazer uma reanálise do conjunto de fatos. É oportunidade para você, que está nos acompanhando, de colocar em prática a fé raciocinada de você pensar em aquilo que a gente já comentou aqui, você estudar, questionar e refletir. Pegar, se não dá para fazer sozinho, pegar aquilo que a Deus já comentou, é levar para a Casa Espírita, vamos fazer um estudo. E olha a grande vantagem, no ano que se está se comemorando são 150 anos de lançamento da Gênesis, tem que estudar. Aquilo que o Gersilha falou, um livro lindo, maravilhoso, que às vezes as casas, ah, o livro dos Espíritos, sim, vamos fazer um curso, o livro dos Médiuns, agora a oportunidade de estudar a Gênesis, a primeira, com a quinta edição, e de comparar, eu acho que é a oportunidade maravilhosa. E o lançamento vai acontecer, eu trago mais uma vez a você, no dia 26 de maio, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e pedindo a você, por favor, que nos ajude para que a gente possa organizar a presença de todos ali, então você pode ligar agora 24577000 e falar, olha, estarei presente no site, Rede Boa Nova de Rádio, você tem ali um link, você pode fazer isso pela internet, porque aqui, se eu for passar, não vai dar muito certo, é mais fácil você entrar ali e ali tem um linkzinho, você clica ali, também faz a sua inscrição pela internet para que a gente possa organizar, mas eu acho importantíssimo que a gente possa estar fazendo como aqui, conversar, debater, sem culpados, né, Ter, sem culpados, na verdade, agora mais do que nunca, não há necessidade de culpados nesse momento, e sim de uma oportunidade de aprendizado. Exatamente, eu acho que isso que é importante, inclusive há poucos dias atrás, comentando no Facebook, uma nota que nós publicamos, alguém veio querer discutir, já colocando termos agressivos, né, e posições radicais, eu respondi simplesmente o seguinte, falei, a hora que você tiver tempo, por favor, acesse os textos franceses, ou quem o ajude, e analise a questão, encerrei o assunto. Mas é essa oportunidade para você, lembrando, dia 26 de maio, o lançamento de a Gênese da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, contando com a sua presença, é só ligar 24577000, para que a gente possa organizar todos os presentes. César, agradeço a sua presença aqui no Jornal. Obrigado. Obrigado. Obrigado a Encilia e a Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo na sequência, e o Marçal Danda estará aqui ao nosso lado, dando sequência ao Jornal Nova Era. Fique ligado. Até já. Aqui a solidariedade não tem tempo ruim. E mesmo com um domingo de chuva, centenas de pessoas se reúnem para realizar a corrida Circus em prol das Casas André Luiz. A Circus foi criada aqui mesmo, no Parque Ecológico do Tietê, onde eu fiz uma caminhada e eu tive uma inspiração de fazer uma corrida temática, de circo, onde eu pudesse passar uma mensagem às pessoas de diversão, de superação e de união. A gente usa o esporte, a educação física como ferramenta de inclusão e promoção de saúde. E no começo eu achava difícil, eu falava, é possível a pessoa com deficiência praticar? E hoje eu consigo ver na prática que isso é possível. Então, para mim, é muito gratificante. Aí foi muito bom. foi divertido. A esporte, corrida, caminhada. A gente já conhece o Casas André Luiz há mais de dez anos, a gente contribui de outras formas e eu acho que o evento de hoje é importante para divulgar, para que as pessoas conheçam de uma forma mais ampla. Esse trabalho aqui, ele mostra um grau de importância muito grande para que as pessoas tenham o lado social mais aguçado. peruca, roupa de corrida, muita alegria e bom humor. Essa é a visão dos participantes da Corrida Beneficiente que tem como objetivo divulgar e ajudar as Casas André Luiz. Eu me sinto muito feliz, não só em participar, em poder trazer também meus alunos, meus amigos, meus familiares para estar participando, para poder estar dando uma colaboração. É um pouquinho, como eu falei, um pouquinho que a gente faz já é muito para eles. É muito gratificante ver essa quantidade de pessoas, todas empenhadas em ajudar também as Casas André Luiz. A gente também entregou um panfleto divulgando a Casa e acho que é muito importante para eles também. Às vezes, as pessoas, elas necessitam da nossa ajuda e a gente precisa de um evento para poder ajudar, né? Então, eu acho um trabalho bem interessante. Eu tiro o meu chapéu para pessoas que realmente têm essa iniciativa, essa atitude de encarar de peito aberto. É essencial para a humanidade, começar a ter esses impulsos de bondade, ajudar o próximo, deixar de comprar coisas supérfluas e ajudar uma instituição que faz um trabalho importantíssimo para a sociedade. Agradeço a Deus pelo que ajudou também. Foi muito bom ter vindo aqui. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Volta pela Rede Bonal de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, um convite a você que nos acompanha. Próxima Blitz da FEAL será realizada amanhã, dia 17, quinta-feira. Estaremos das 12 às 18 horas na unidade doutrinária da Vila Galvão, da rua Vicente Mel, oito sete oito, na Vila Galvão, em Guarulhos, para mais uma Blitz FEAL. O que é uma Blitz FEAL? Uma oportunidade de estarmos juntos com você e aí faremos sorteios de brindes, faremos depoimentos, colheremos o seu depoimento, teremos entradas ao vivo dos ouvintes, dos telespectadores. Eu, José Damião, com a equipe da FEAL, estaremos das 12 às 18 horas para entregar o quê? Carinho e mimos para você que estiver lá junto com a gente. Então, vamos lá, amanhã tem mais Blitz FEAL, estaremos lá falando ao vivo aqui no Jornal Nova Era da Blitz FEAL, dessa vez em Guarulhos, no Rio Vicente Mel, oito sete oito, esperando por você. E por falar em Blitz, daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio da Blitz que aconteceu na semana passada lá no Aprendizes do Evangelho. Pois é, caí aqui, já cheguei, tonalha. Ótima tarde, Damião e Sia. Comemorou muito onde, Guilherme? Bastante, aniversário é muito bom, né? Você viu lá o que estava no Facebook? Viu? Viu todas as declarações dos amigos lá? Muito carinho e já aproveito para agradecer a todas as mensagens que recebi através do meu amigo aqui que compartilhou as fotos no Face. Gratidão a todos que colocaram ali um carinho. Você não tem Face, mas viu o Face, né? Com certeza. Viu com todo carinho. Todo amor e carinho. Gratidão a todos. Deus a seja bem-vinda. Conosco ainda o César Perri aqui de plateia aqui nos acompanhando. E este momento do retorno do intervalo é a oportunidade que nós temos para agradecer ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova que está sempre nos ajudando a levar à frente a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita a um número cada vez maior de pessoas. Então, obrigada a você que está aí nos ajudando firmemente. Os sócios mais antigos, Maria das Dores Silva e Terezinha Fanelli Santos. sócios desde 2000. Gratidão a vocês. Sócios recentes, o Arnaldo Matheus Domingos e o José Marçal Couto. Sócios desde 2017. Muito obrigada por vocês nos ajudarem a colocar essa candeia sempre num ponto mais alto. Gratidão a todos. Falávamos sobre a Blitz que vai acontecer na sexta-feira na Vicente Melro, não é, Damião? Isso. Você vai estar lá com a Rita. Mais conhecido como amanhã, né? A Rita do Clube. É amanhã, quinta. É quinta-feira. Exatamente, amanhã. Mas sexta foi a semana passada. Essa semana é quinta. Toda semana. Quinta-feira, Damião, então, lá na Vicente Melro, oito, sete, oito. Amanhã, do meio-dia, às seis da tarde, esperando por você. Vou aproveitar, então, para já fazer o sorteio da Blitz. Vamos lá, da semana passada. Na semana passada. Esta, sim, na sexta-feira passada, que aconteceu lá no Aprendizes do Evangelho. Damião esteve por lá. Cento e nove pessoas passaram lá pela Blitz para trocar carinho, afeto, receber brindes, carinho, mimo. E nós vamos sortear quatro brindes aqui. O primeiro. O primeiro é o livro Médico Jesus, autografado pelo autor José Carlos de Luca. Deusa, fala um número para mim, entre um e cento e nove. Eu vou falar da minha idade, vinte. Oba, então tá. Vinte anos. Olha aí, o número vinte. Exatamente. Vamos ver o número vinte, quem é? É a Vera Lúcia Frutuoso. Vera Lúcia Frutuoso, ela que vai receber este brinde, o Médico Jesus, o livro Médico Jesus, autografado pelo autor, José Carlos de Luca. Muito bom. Opa, já ganhou. Agora o próximo brinde. Vamos lá. É o livro Fantasma no Nosso Jardim, Psicografia de Cosme Laurindo da Silva pelo Espírito de Salete Dias. É isso mesmo. E quem vai falar um número para mim agora é a Ercília Zinho. Trinta e dois. Trinta e dois. Vamos lá. A Karina Tissurvi Miasato. A Karina Tissurvi Miasato, ela vai receber em casa o livro Fantasma do Nosso Jardim, Psicografia de Cosme Laurindo da Silva pelo Espírito de Salete Dias. O próximo brinde é um DVD Administrando o Luto. Sabe de quem? Sabe de quem? Deusa Samu. Ela mesma. E é ela que vai falar para a gente aqui um número que vai receber este material tão importante, administrar o luto da Deusa Samu. Deusa por Deusa. Fala um número aí para mim. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Vamos lá. Número quarenta e dois. Cidade do Damião. É. Olha, a Doralice Aparecida Rocha, ela vai receber o terceiro brinde que é um DVD Administrando o Luto. Autoria de Deusa Samu. Você vai receber também na sua residência, tá bom? E o quarto brinde é um livro Cinco Letras que Mudaram o Mundo de William Sanches. Fala aí, Ercília, um número para mim. Cem. Opa, aí sim, vamos lá na frente. Vamos ver quem foi. O centésimo a chegar lá no Aprendices do Evangelho na sexta passada foi a Ana Zorzetto. Ana Zorzetto, então, ela vai receber o livro de William Sanches, Cinco Letras que Mudaram o Mundo. Então, repetindo, então, Guilherme, vamos lá. É o número vinte pela ordem, então, você vai com a lista toda. Vamos lá. O primeiro foi o número vinte que vai ganhar o livro do José Carlos de Luca autografado. Isso, o livro Médicos Jesus. Quem vai receber é a Vera Lúcia frutuoso. Aí, depois, o trinta e dois é um outro livro. O Fantasma do Nosso Jardim de Cosme Laurindo, Psicografia de Cosme Laurindo pelo Espírito Salete Dias. Quem vai receber a Karina Tissurvi Miazato. O DVD de Deusa Samu, o DVD, qual o título do DVD? Administrando Luto. Administrando Luto. É o número quarenta e dois. A Doralice Aparecida Rocha. E o número cem é o livro do William Sanches. O livro do William Sanches é a Ana Zorzetto que vai receber. E o nome do livro do William é Cinco Letras que Mudaram o Mundo. Então, estes já foram os contemplados que participaram e compareceram na Blitz no Aprendizes do Evangelho na última sexta-feira. Todos, então, nosso carinho e gratidão por terem passado e vão até a próxima Blitz que é amanhã na rua Vicente Melro 878 na Vila Galvão José Damião estará lá a partir do meio-dia. Na primeira parte a gente estava conversando e convidando você mais uma vez para o lançamento da Gênese original e aí falando sobre esse tema nos abre uma possibilidade para a gente conversar aqui com a Deusa com a Ercília. No lugar de lojas um shopping começa a abrigar igrejas. Igrejas evangélicas agora estão encontrando um novo espaço dentro dos shoppings. um exemplo de maior sucesso é a Igreja Batista de Lagoinha que inaugurou um espaço no Monte Carmo Shopping na cidade de Betim em Minas Gerais. A filial está localizada no subsolo do prédio tem espaço para 400 pessoas de acordo com os administradores dos centros comerciais essa é uma estratégia para atrair e aumentar o fluxo de pessoas dentro dos shoppings. O novo modelo de negócios é inspirado nos Estados Unidos que já consolidaram o mecanismo de oferecer em um só espaço entretenimento serviço e comércio. E aí, Deusa? Bacana, né? Dentro da linha do ID pregai o evangelho a toda criatura tudo de bom tomara que a intenção seja a melhor possível, né? E aí o espaço... É, e quem está lá passeando e tal de repente está angustiado está precisando de uma bênção de um de uma nova palavra de um entendimento de uma direção não é? É tudo de bom. Às vezes eu falo para o paciente, né? Tem paciente que vai na clínica e fala ai, eu não estou bem hoje e eu gostaria de passar em algum centro aqui perto mas hoje não é dia aí eu falo olha, entra em qualquer igreja senta lá e aproveita da egrégora que está ali e se conecta com o plano espiritual não precisa ser necessariamente o centro espírita e eu acho que a iniciativa é boa, né? E daqui a pouco eu falo com você Deus, depois eu puxo o Ercílio porque no centro espírita exatamente em vez de alugar uma casa por aí procurar vamos se instalar dentro de um shopping center tem um centro espírita e aí aberto exatamente como você disse dentro das 10 às 22 horas que é o horário aí vai ser uma tentação esse um sapatinho vai no centro sai do centro uma bolsinha o que que eu acho, né? Eu acho que a intenção realmente não foi falar de religião ou aumentar ou proporcionar um momento de fé como diz a notícia o objetivo é aumentar os negócios né? Então nós temos que ter claro aí que igreja é essa né? Se ela vai fazer parte do negócio mas enfim vai depender muito de quem vai buscar a igreja hoje nós temos igreja espaços que já são compartilhados por diversas religiões né? Temos os espaços ecumênicos e temos agora claramente a igreja X usando nos moldes americanos aquele espaço eu acho que vai depender muito da mensagem religiosa que for divulgada que for oferecida pode ser um facilitador pode ser um grande facilitador e o desafiador como disse a deusa de sair do centro se for o centro que estiver lá e aí vai para a bolsinha e vai para o... é por isso que vai depender da mensagem né? Qual a liga que a religião que ali estiver representada vai oferecer porque às vezes eu fico imaginando né? evangelização é uma coisa difícil os pais no domingo não querem ir não querem levar diz que a criança que não quer ir ou que tem que fazer supermercado quem sabe facilitando se tiver um centro espírita eles levam a criança para a evangelização e levam para o shopping né? e levam para o shopping depois você vai comer sanduíche sei lá talvez facilitando possa ser mais fácil agregar e oferecer uma mensagem de conforto de esclarecimento e a importância da fé pode ser vamos ver e os ouvintes Guilmar o que é que estão dizendo? olha pelo facebook.com barra rede Boa Nova de Rádio nós temos aqui a participação da Rosemary Cristiano dando um olá a Ivone Gomes sou de Acreuna Acreuna Goiás e adoro este jornal assisto todos os dias Ivone obrigada pela sintonia pelo carinho e um beijo a toda a turma de Acreuna Goiás que estão aí nos acompanhando também conosco Nelson Cristófaro como faço para me cadastrar se cadastrar para este evento do dia 26 agora de maio onde vamos fazer o lançamento da Gênese pelo telefone 24577000 24577000 ou acessando a página do site da rede Boa Nova de Rádio rede Boa Nova de Rádio tem um link onde você também consegue pela internet facilitar fazer a sua inscrição pelo telefone repito 011-24577000 mais participações pelo Face Socorro Machado Estou aqui sempre estarei abraços abraços a você também Socorro Machado o Alberto Simões e Célia Araújo conosco Marlene Pizzone boa tarde a todos Cláudia Zanetti custódio também conosco a Jovina Noveletti dizendo que fica com os esclarecimentos do pesquisador Cosme Massi que vale a pena ver que está disponível no Youtube com relação a Gênese obrigada pela sugestão Nelson Cristóforo já passamos aqui a forma de se cadastrar para o nosso evento a Jussara Jussara Dantas está nos acompanhando beijo no seu coração Jussara Rosemary Cristiano a Ivone Gomes e o Wilson Araújo vamos levar os consumidores compulsivos que vão a procura de conforto ou cura para consumir no shopping ele deixou aqui essa participação essas as participações de ouvintes até agora é e lembro a você que está falando do lançamento mais uma vez 24577000 o nosso telefone vamos estar juntos eu vou estar lá na cobertura vou estar lá acompanhando pegando cada detalhe para que a gente possa trazer conversar eu acho que esse momento é um momento realmente histórico e vale muito a pena a gente está vivendo isso juntos é o convite para você que está nos acompanhando vamos juntos você vê amanhã tem blitz aí no dia 26 é um sábado pela manhã das 9 o evento vai acontecer das 9 a meio dia sabe oportunidades a gente sabe conviver viver o que está acontecendo e isso acaba sendo muito importante é fique sabendo estamos no outono mas as baixas temperaturas já estão começando a dar as caras e é bom se preparar se você está aqui em São Paulo durante o período da tarde desta quarta-feira a previsão é de que uma frente fria chegue ao estado de São Paulo fique sabendo também que cerca de 7 milhões de brasileiros estão com fundo de garantia por tempo de serviço FGTS atrasado dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional obtidos por consultorias mostram que o fundo de garantia não foi pago devidamente por cerca de 213 mil empregados para cerca de 213 mil empregados em abril o montante deste calote chegou a mais de 27 bilhões de reais segundo especialistas o fundo de garantia por tempo de serviço costuma ser a primeira dívida a não ser paga por empresas com dificuldades financeiras não à toa a massa falida das extintas companhias aéreas por exemplo Varig e Vasp lideram o ranking de maiores devedores do fundo de garantia por tempo de serviço agora o que é triste quando a gente vê essa é a realidade que a gente passa do país Deus a Ircília quando o CP 213 mil empregadores quer dizer descontou da folha de pagamento do funcionário e não repassou para o governo quer dizer descontou o funcionário para ele está lá no olerite marcado que ele pagou só que o dinheiro não foi repassado descontou do funcionário mas não repassou que aí é um reflexo muito da crise que a gente está vivendo muitas dessas pessoas de repente já estão com tempo para até solicitar aposentadoria por tempo de trabalho e quando chegam lá o dinheiro não foi encaminhado para o local correto não é isso? Complicado o desafio não é? É realmente por mais que a empresa esteja em má situação se o dinheiro foi descontado o valor foi descontado daquilo que é o salário do empregado isso tem outro nome mas você vê para 213 mil empregadores é muita gente é pedalada é pedalada e o dólar turismo ultrapassa 4 reais nas casas de câmbio maior valor em mais de dois anos Vamos ter agora a oportunidade de falar a respeito da reforma trabalhista reforma trabalhista que está recente para todos nós ainda muitas pessoas estão com dúvidas sobre será que realmente eu vou ter os meus direitos aí defendidos mas é algo que a gente costuma trazer sempre para ampliar a reflexão sobre este tema o governo diz que a reforma trabalhista vale para todos os contratados CLT até os antigos um novo parecer do Ministério do Trabalho reconhece que a legislação tem gerado controvérsia mas defende que ela seja aplicada imediatamente a todos os contratos que estão em vigor críticos à reforma porém defendem que a regra só deveria impactar vínculos empregatícios iniciados depois de novembro de 2017 quando a nova legislação passou a valer o artigo que definia a extensão da lei aos contratos antigos foi incluído em uma medida provisória que perdeu a validade em abril deste ano então quando falamos a respeito da reforma trabalhista muitas pessoas questionam que ela vai realmente garantir os seus direitos mas tem pessoas que enfatizam que o bom empregador ele vai ser bom empregador sob qualquer legislação não é mesmo como falamos agora de alguns que deixaram de contribuir mas quem é correto vai continuar sendo correto agora o que acontece é muito caro manter uma empresa no Brasil nossos os empresários salvo uma determinada uma determinada do nível de o pequeno empresário ele paga muito caro um empregado custa muito caro não existe o retorno do benefício então uma coisa é pensar em reforma trabalhista a outra coisa é começar fazer aditivos medidas que vão desvirtuando um determinado texto então talvez eu fico imaginando o seguinte a medida é necessária a reforma trabalhista é necessária até para gerar mais emprego mais oportunidade de trabalho eu costumo brincar que eu sou desempregada por que desempregada eu não tenho emprego nós somos autônomos nós somos autônomos se trabalha ganha se não trabalha não ganha mas temos trabalho remunerado então isso daí é uma questão que a gente precisa pensar porque nem sempre é só o emprego que vai gerar a remuneração então assim acho que a reforma nós já discutimos isso em outros jornais como necessária como fundamental o honesto vai ser honesto sempre o empregado ele precisa desenvolver cada vez mais a sua empregabilidade essas oportunidades de capacitação precisam ser ofertadas ofertadas de várias maneiras nós temos muitos mecanismos para oferecer isso às pessoas agora tem que mudar alguma coisa realmente porque se não não gera emprego eu vejo uma instituição como a Brap que precisa de funcionário é caríssimo para a gente manter nós temos três pessoas que trabalham lá a gente paga o dobro então não é que o funcionário tenha uma remuneração excelente é que ele custa caro e esse custo Brasil tem atrapalhado muito o desenvolvimento e para burlar isso o que a gente vê? um nível de corrupção absurdo por parte das empresas e esse tipo de sonegação esse tipo de ação que foi colocado então a tristeza é que aquele ditado lá que quem chora muito quem chora mais paga menos quem não chora não manda que a corda arrebenta do lado mais fraco não é? então é lamentável que aconteça isso se por um lado é verdade o meu marido reclama muito dessa questão de ser pequeno empresário e ter que todos esses impostos essas questões ele reclama muito se por um lado tem isso que é o lado do empresário nada justifica essa ação imoral dele com o empregado você está falando do fundo de garantia sim de não repassar entendeu? descontou e não entregou para o outro isso é desobjetidade essa questão da moralidade gente pergunta 621 de o livro dos espíritos onde está escrita a lei? a lei de Deus na consciência não é? então não há justificativa se você estiver na linha da lei da lei com L maiúsculo que é a que se sobrepõe a qualquer outra você vai fazer certinho vai fazer direitinho não é? eu vou sexta-feira dar uma palestra para 600 adolescentes na cidade de Oswaldo Cruz é uma ONG que coloca adolescentes no mundo no mundo corporativo não é? e aí eu vou começar minha palestra já perguntando aonde que fica esse mundo corporativo não é? nós somos espíritos imortais que viemos que estaremos aqui por um determinado período e precisamos deixar a nossa marca então se você lá em casa é de um jeito e lá fora você é de outro e lá no trabalho você é de outro e lá na escola você é de outro você tem problema de personalidade você precisa procurar a BRAP urgente tá bom? e ir fazer uma psicoterapia porque nós somos nós precisamos construir uma personalidade uma moralidade consolidada para deixarmos o nosso legado então eu pedi para colocar o título lá da minha palestra você é sua carreira porque tudo aquilo que eles estão aprendendo que eles aprenderam desde o ventre da mãe é o que eles vão pôr em prática lá nas empresas lá no mundo lá fora em qualquer mundo não existe mundo cooperativo gente existe um mundo só esse que você vê para cá e tem que fazer melhor Ercília? eu acho que a gente já está estourando aqui mas assim deixa claro o que é a reforma trabalhista o que são encargos de como isso precisa ser barateado para que possa gerar mais emprego então nós temos aí que reavaliar e na dúvida procura informação procura um texto procura internet um advogado para se informar melhor a respeito dessas mudanças e o fundo de garantia sai do bolso da empresa sim obrigada Wilson Araújo pela sua participação no Face esse Jornal Nova Era acabou e lembra você para fazer parte desse momento histórico do lançamento de A Gênese de Allan Kardec a primeira publicação brasileira da obra original faça sua inscrição no telefone 24577000 24577000 Jornal Nova Era fala o Gilmar é que tem ouvinte perguntando de seu Jeter se ele está bem ontem mesmo e eu consegui receber um abraço de aniversário ele está nas casas André Luiz como conselheiro tá bom grande beijo a vocês que participaram Luiz Carlos Geraldo também e o João Eudes de Salvador gratidão a todos o Jornal Nova Era estará de volta amanhã ao meio dia quando eu estarei na Blitz Feal um grande abraço e até amanhã tchau Ação Fatos Opinião Jornal Nova Era